Casar! Casar, casar, casar! A Luz é de novo! Verdade da Suzada! Viz! 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 Os parâmetros estão desarmados. Eu acho que todos no Brasil que amam o esporte, que querem o esporte, estão abertas, a nossa porta está escondida para todos. Ô Luciano, das cinco e seis mandatos, das cinco e seis eleições, essa tem um gostinho especial? São seis eleições, seis mandatos. Essa vitória teve um gostinho diferente das outras? Você foi um especial ou não? Eu não, eu estava dizendo aí, inclusive, mas eu estou aqui com o Marcarelli, que é o nosso vice-presidente eleito. Desculpa, eu não sei que tem turnas abertas, a gente está precipitando aqui. Mas, com toda sorte, eu quero dizer o seguinte, que foi uma vitória do projeto. Foi a vitória do Luciano Pivar e do João Alberto Martorelli. Foi do projeto. E depois que o clube de jeito próximo cai para não ter sucesso no futebol, perde para o seu principal adversário, e você ainda mantém o projeto da situação, significa que esse projeto foi acima das pessoas que representaram essa eleição. Foi realmente a vitória do projeto. A vitória do projeto, a vitória da serenidade, a vitória da serenidade.